Olá, 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 olá peoples, people, agora é que, espera aí, espera aí, eu tenho aqui, isso é o meu, assim está melhor, aquilo é o meu, o pop filter, para quem está a ver no YouTube, para quem está a ouvir sem filmar de podcast, eu tenho tipo aqueles pop filtres à frente do microfone, que eu uso quando vou gravar voz off e coisas assim, quando eu venho filmar o mesmo vídeo e eu tiro aquilo da frente, porque aquilo tapa metade da cara, então, eu tenho aquilo aqui à frente da minha cara, mas eu já tirei. E então, tudo bem? Tudo, tudo coisa e tal? Todos felizes, todos, e que, tá. Eu, eu estou em um daqueles dias que apetece falar, falar de coisas, e então eu acabei de ver agora, já pela terceira vez, acho eu, porque as primeiras duas, eu não vi com um olhar crítico, eu vi só para ver o vídeo do, como é que se chama aquilo, o YouTube Rewind, de 2018, e eu vi e disse, ah, hoje apetece-me falar, hoje sinto-me, sinto-me falador, tenho vontade de partilhar coisas, e então vou meter isso a gravar e vou falar um bocadinho sobre aquilo, porque eu vi o vídeo, para quem não, para quem não, aliás, a parte do princípio que quem me está a ver aqui, nesse canal secundário, para quem segue isso em formato de podcast, é o pessoal que está mais atento às coisas do YouTube, e portanto sabe do que é que eu estou a falar, o vídeo do YouTube Rewind 2018, mas para quem não sabe o que é, muito resumidamente, o YouTube todos os anos faz um vídeo, para celebrar, digamos um bocado, o YouTube em si, e junto a todos os grandes do YouTube, junto às tendências daquele ano, é basicamente um resumo do ano, do que foi o ano para o YouTube, é basicamente isso, é isso, é basicamente, é um resumo daquilo que foi o ano para o YouTube, e, epá, isso é uma coisa que todos os anos, às vezes corre bem, às vezes, ultimamente até tem corrido menos bem, e esse ano acho que a coisa tem corrido até bastante mal, ao nível de aceitação aquilo está a ser um bocado agreste, tem, tipo, 2 milhões de não gostos, e sei lá, nem sequer sei, 500 mil gostos, uma coisa assim, está muito, a discrepância está muito grande entre os gostos e o não gostos, e é que confesso que eu vi o YouTube Rewind 2018 a primeira vez, e também achei assim, tipo, ah, what the, tipo, ah, assim, meio cringe, meio estranho, mas não fiz não gostos, e desliguei, e então agora sabem como é que é o YouTube, uma pessoa está no YouTube, o YouTube está-nos sempre a impingir, a impingir as coisas mesmo que a gente não queira ver, e hoje estava eu lá no YouTube, e apareceu-me outra vez aquilo, mais uma vez, o YouTube a impingir, tipo, vê, vê isso, vê, 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 e agora já viste, vê, e eu lá caí na esparrala, e me tiplei e vi outra vez, e dessa vez até fez-me assim uma certa luxo, e percebi pelo menos porque é que não, porque é que aquilo não, porque é que não tinha gostado? Primeiro, um pequeno comentário sobre mim, e toda a gente, eu sou YouTuber, eu faço vídeos para o YouTube e tal, e coisa e tal, mas a verdade é que eu não sou muito bom nessa coisa do YouTube, isso é um bocado de se dizer, mas a verdade é que eu não sou muito bom nessa coisa do YouTube, eu sou um gajo que não tem, que eu sigo os mesmos YouTubers há dez anos, que são aqueles de quem eu gosto e aos quais me acostumei, às vezes raramente tenho paciência para seguir tendências, para seguir modas e coisas assim, pá, eu sigo os mesmos há algum tempo, e depois parece aqueles velhos que ouve a música, que viam quando eram novos, e já não conhecem nenhuma dessas bandas que existem hoje em dia, e quando lhes vão falar dessas novas bandas, eles ficam tipo, quem? Quem que vai ao Otimes Alive a semejo? Quem que vai a Sion? Não conheço, nunca vi falar. E a situação é um bocado com o YouTube, pá, eu tenho alguma dificuldade em seguir coisas que não gosto, e depois ainda por cima o conteúdo novo raramente me atrai, e deu a primeira a não seguir ninguém, e até que chega um ponto que eu já não reconheço a plataforma, já não reconheço metade daquelas pessoas, e fez o que aconteceu quando eu vi o YouTube, o Rewind 2018, e que foi, eu estava a ver aquilo e estava a pensar tipo, mas quem é essa gente? Mas quem é aquela? Mas quem é aquele gajo? Mas, 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 não conheci a metade da, não conheci, não conheço metade daquela gente que apareceu lá, e supostamente se aparecem lá, é porque são os, os grandes, os maiores do YouTube, e eu não conheço, não, não, pá, conheci uns 5 ou 6, os do costume, o Casey Neistat, e esse pessoal assim, o Marques Brownlee, o Will Smith, obviamente, esse pessoal assim, mas o resto não conheço metade daquela gente, e ponho-me a pensar tipo, fuga-se é mesmo mal nessa coisa do YouTube, eu não conheço, mesmo a nível de Portugal, mesmo a nível de Portugal às vezes aparece numa notícia, uma coisa qualquer assim, YouTuber, não sei o que, é uma entrevista, ao Mr. John Brown, esses nomes que agora usam, e eu fico tipo, mas pô, mas quem é esse gajo agora? Porquê é que ele está a ter entrevistas? Deixa-me ver quem é. E é um fulano qualquer que tem tipo 600 mil subscritores, e coisas assim, e eu fico tipo, fuga-se, mas eu nunca vi falar nesse gajo, que não nega esse gajo que é aí, tipo, e há o maior, e eu não conheço, enfim, porque eu não sigo. Mas a primeira observação sobre o YouTube Rewind então, 2018, é precisamente que eu não conheço metade daquela gente, eu estava a ver aquilo e estava a pensar, não estou a perceber, não percebo essa referência, não percebo aquela piada, não conheço essa pessoa, não sei de que é que eles estão a falar, e isso é mau, isso é mau nessa coisa do YouTube, eu tenho que conhecer, e tal. Outra coisa, ok, vi também ali no caso do, no problema do YouTube, e acho que é por causa disso que as pessoas não estão a gostar instintivamente, muitas delas estão com medo da primeira vez que vi o vídeo, o meu instinto foi não gostar, sem saber porquê, não gostei, mas não sabia porquê, mas acho que agora já percebo mais ou menos porquê. É porque, veja ali o sintoma de algo que está a acontecer com a plataforma em si, com o YouTube, e que é, o YouTube está cada vez mais a tornar-se na televisão. Tudo aquilo que a gente não gostava na televisão, e que deixou de ver televisão para ir para o YouTube, o YouTube agora está, começa a ter aquelas coisas também, começa a ter os defeitos da televisão, começa a ter os defeitos que nos levaram a deixar de ver televisão. Por exemplo, começa logo na abertura, quem cabe, abre o YouTube Rewind 2018? O Will Smith, o ator, que é tipo, um dos atores mais, eu gosto, imenso o Will Smith, vejo os filmes dele, acho que o cara é um excelente ator e isso tudo, mas nesse caso em concreto estamos a falar do YouTube. Quem abre o YouTube Rewind 2018 é o Will Smith, tipo, ele, ele, que vai contra tudo aquilo que o YouTube costumava representar, que era, o YouTube era uma plataforma onde nós, pessoas como eu, no seu sótão, faziam vídeos, e tinham sucesso e conseguiam chegar ao mundo, porque através dos mídias tradicionais não conseguíamos chegar lá, o YouTube era o nosso canal, era o sítio onde nós chegávamos a toda a gente, ou seja, era para as pessoas, entre aspas, normais, digamos. E quando temos o Will Smith a abrir o YouTube Rewind, epá, entra logo naquela categoria de televisão, que é, epá, é para pessoas inatingíveis, é para atores de cinema, é para pessoal que agora, agora sou o pessoal lá que se safa, ou és muito famoso, ou coisa assim, já não é para as pessoas normais como nós, para pessoas que estão aqui no seu sótão, que pintaram a parede verde e coisas assim, já não é, já é para os grandes, já é para aquele mainstream que nós vemos na televisão, e isso afasta um bocadinho as pessoas, este facto, parece que não, mas instintivamente as pessoas sentem-se mais ou menos distraídas, sentem-se que, epá, olha, a nossa plataforma já não é nossa, o nosso espaçozinho já não é nosso, isso agora é como as pessoas se sentiam há 15 anos atrás, quando queriam ter um programa na televisão, por exemplo, era só para aquela elite-zenha, enfim, lembrei-me agora, fiz agora essa pausa, porque lembrei-me um bocado daquela cena do, que é muito conhecida, que acho que é do filme do Batman, que é, eu morres um herói, eu vives o tempo suficiente para te veres a tornar no vilão, não é, uma coisa qualquer tipo, you either die a hero, or live long enough to become the villain, uma coisa qualquer assim, e é giro, porque tenho a sensação que é mais ou menos isso que está a acontecer com o YouTube, se isso fosse um vídeo normal eu tinha que cortar essa parte da tosse, mas é giro, porque acho que é isso que está a acontecer com o YouTube, está-se a tornar lentamente no, já foi o herói, e agora está a viver o tempo suficiente para se tornar lentamente no vilão, entre aspas. Outra coisa muito, muito, que eu reparei, é que é tudo muito fabricado, tem aquele feeling muito fabricado, o YouTube Rewind de 2018, tem aquele feeling muito fabricado, muito produzido, que não é um bocado aquele espírito do YouTube em si, o espírito do YouTube é fazer 100 grandes produções de casas assim, mas tudo com aquele saborzinho caseiro, vocês estão a perceber, mesmo os grandes YouTubers, o como é que se chama aquele, ah e agora Fogo, o que é asiático assim gordinho, Fogo, que fazia grandes vídeos, grandes efeitos especiais, mas mesmo assim tinha aquele toquezinho caseiro, depois lembro-me do nome quando assim tipo 4 da manhã, me veio acordar, ah já sei, era o Flamengo tal, o Freddie Wong, o Freddie Wong, mesmo esse pessoal que fazia grandes vídeos, era que tinha assim aquele toquezinho caseiro, aquela coisinha assim, e nesse YouTube Rewind de 2018, não há isso, aquilo que parece aquelas produções muito fabricadas, tipo anúncios, anúncios de televisão, vocês estão a ver, aqueles anúncios de ter gente de lavar a leuça, em que aparece tipo, duas pessoas muito bonitas a lavar, a lavar a leuça, muito, aquelas pessoas muito bonitas a lavar a leuça, deixem-me só mandar uma mensagem a dizer, já ligo, tipo todas felizes, tipo dois super modelos a lavar a leuça, e uma pessoa fica tipo, é isso, não é nada disso, já ligo, e é muito fabricado, vocês estão a perceber, é tipo, é, não, não é isso, não, isso, já, e o feeling que passa é esse, oh, estou mesmo a ligar, eu não queria parar, mas vou ter que parar, só um momento, vou ter que fazer aqui um cortezinho, com licença, ok, e já voltei, eu não queria editar esse vídeo, agora vou ter que fazer um, vou ter que fazer aqui um cortezinho, vai-me dar muitos trabalhos, ah, de farto, não me deram de flama, que afinal não, não era muito importante, mas então, estava a dizer que, o feeling do coisa, é tudo muito fabricado, é tudo muito, 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 como é que se diz, é tudo muito feliz, muito positivo, mas aquele positivo, tipo, como eu estava a dizer, de anúncio, de deterjante, vocês estão a ver, é que as pessoas estão muito felizes, porque têm que lavar roupa, as pessoas estão muito felizes, porque têm que lavar louça, e na vida real, não é nada disso, e é um bocado, esse feeling que passa, esse feeling, muito pouco genuíno, que é o que se vê nas televisões, e que foi basicamente, o que foi as pessoas das televisões, é essa, essa, essa felicidade, falsa, e, tem muito esse feeling, o YouTube Hero em 2018, tem muito esse feeling, e acho que, uma pessoa vê que lhe fica tipo, como você está a ver, as pessoas muito felizes, e está, o que é isso? Desculpa a quem está a ouvir isso, por ele ter, bullsado nos vossos ouvidos. Outra prova disso, é que, por exemplo, não houve nouto YouTuber, que tenha estado, minimamente envulto, 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 em qualquer, minimamente, pequeníssima polémica, por mais pequena que tenha sido, que tenha aparecido no Rewind, não houve, nem PewDiePie, nem nada, dessa gente, por muito grande que seja, essa gente vê tudo a limpo, só aparece lá o pessoal, muito clean, muito positivo, muito, e depois aparece, olha, depois há aquela cena no meio, se isso fosse um vídeo mais produzido, depois meti aqui clipes, mas eu não tenho paciência para isso, quem quiser ver, talvez deixe o link, na descrição, do vídeo no YouTube, do podcast, no iTunes, mas pronto, depois vão lá ver, mas por exemplo, amei, depois tem aquela parte, aquela pausa, muito cringe, muito constrões duras, em que eles se metem a falar do amor, e das causas, das mulheres, e das coisas, e o ambiente, e não sei o quê, uma coisa assim, muito, quem está ali nas cenas do social, e coisas assim, e eu estava a ver aquilo, estava a pensar tipo, fogo, não, não, é isto, é isto, é tão estranho, não sei, não sei, enfim, essa é a minha opinião sobre o YouTube, Rewind, 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 2018, acho que é tudo muito cringe, muito, muito plástico, era isso, era muito plástico, e acho que, e é sintomático, e o YouTube devia ter cuidado com isso, da cena toda do YouTube, se está a transformar ele próprio em mainstream, e de estar a ganhar os defeitos todos, que nos levaram a deixar de ver a televisão, para ir para o YouTube, aqueles defeitos que a televisão tinha, agora o YouTube está mais ou menos a herdar isto tudo, porque já está a ficar grande suficiente para, grande suficiente já é gigantesco, mas está-se a tornar tão grande ao ponto de ser a televisão, e há uma questão de tempo, penso eu, até aparecer, algum maluco que crie uma plataforma, que vá buscar um bocado daquele espírito, mais irreverente, do cidadão comum, do jovem comum, que faz os vídeos em casa e tal, e quando aparecer essa plataforma, acho que a Twitch está um bocado a entrar por aí, mas mais na parte dos lives, portanto, não conquista muito bem aquele, totalmente aquele mercado do YouTube, mas quando aparecer uma plataforma qualquer, que saiba agarrar bem nesse espírito, acho que o YouTube vai ter que pensar melhor na vida, não é? Tipo, as cenas do, lá está, parece que foi feito por uma pessoa, que nunca viu o YouTube, resumindo e concluindo, aquele vídeo, parece que foi feito por uma pessoa, que não é YouTuber, que não percebe o YouTube, e para ela, aquilo é o que ela pensa que o YouTube é, vocês estão a perceber, foram contratar uma equipa profissional para fazer o vídeo, o pessoal de Hollywood, que foi fazer o vídeo daquilo que eles pensam que o YouTube é, é basicamente é isso, é o pessoal que for a fazer vídeos, depois tem lá o John Oliver a fazer danças do Fortnite, e o Will Smith, e o Trevor Noah, e esse pessoal tudo de grande alhão, que não tem, não precisa de estar no YouTube, não é? Mas estavam lá, estavam lá todos, até, ou seja, enfim, deixou de ser a plataforma dos pequeninos, e agora é mais, é mais uma televisão igual às outras. Uh, estou cansado, pá, não costumo falar assim tanto, esses mesmos vídeos costumam ser de 5 minutos, se já está para aí com os 15, enfim, bom, até à próxima, sigam e tal, ia ver continuar a fazer cenas, ia de fazer mais um podcast em breve, acerca da minha cena para a televisão, para quem me segue nas redes sociais, já sabe o que é. Sigam-me aqui, pá, subscrevam-me para aí, sigam-me, tem aqui em baixo os links, para aqui, para o iTunes, para essas procuradorias todas, e sejam felizes, sejam felizes, e não comem muito açúcar, porque isso faz mal aos dentes, e ganhas as mardas. Vá, tchau.